Te trago a boa nova desta época A nova bossa nova resta Que vem anunciar a vida universal Eu acho que a misericórdia é esse amor de Deus infinito Que quer nos perdoar, que quer nos redimir Mas que eu sinto tão forte no meu coração Que pra mim é o significado da minha vida É o amor de Deus É pra isso que a gente tá aqui As coisas pra mim não fazem sentido Se não tem o amor Meu nome é Fabiana Magalhães Tenho 42 anos Sou do Rio de Janeiro, Brasil A cidade do Cristo Redentor E esse é o meu testemunho de fé Eu nasci no Rio de Janeiro Uma família católica E sempre estudei em colégio católico Mas quando cheguei na minha adolescência Senti que tinha algo a mais Que eu não sabia o que era que eu tinha que procurar Fiz primeira comunhão Fiz crisma Mas tinha alguma coisa que eu buscava mais e não sabia Fui procurar grupos de Kabbalah, budismo Buscando alguma coisa Deus que eu não sabia o que eu tava procurando Até que Não sei exatamente como Eu fui numa maratona da Divina Misericórdia Na Figueira No Centro Mariano de Figueira E Ali Cristo começou a me transformar Ali começou um milagre na minha vida Ali a gente começou a se consagrar Eu acho que tudo sempre começa com Maria Porque Maria que nos leva a Cristo Então a Mãe Divina Foi trabalhando em mim Com aquele colo maternal que ela tem Durante esses anos E aí eu fui pra uma aparição de Cristo E aí eu já sabia que aquilo era real Que aquilo era muito forte Mas eu não conhecia a misericórdia Quando falaram que tinha uma maratona Que tinha que rezar mil e quinhentas contas Eu achava uma coisa assim Mas fui me entregando E a maratona é muito interessante Quando ela tá acabando a gente sente Ai, tá acabando Eu quero mais E nesses anos todos Foram muitos milagres Muitos milagres que Cristo fez na minha vida A campanha da Juventude pela Paz Foi essa porta que me abriu Pra ter uma tarefa na obra Pra servir o plano, né Pra apoiar os jovens Pra tanta coisa que aconteceu de bom na minha vida De conhecer muita gente Conhecer muita gente em Cristo Porque no mundo Quando a gente escolhe esse caminho Os amigos vão se afastando Porque é um caminho diferente, né Eu fui perdendo meus amigos do mundo E ficava Cristo Eu vou ficar sozinha Mas a Juventude pela Paz Me trouxe ótimas amizades Me trouxe muita gente querida Não só jovem Mas as pessoas que acolhiam jovens Que nos acolhiam nas cidades Onde ia o festival E chegou uma época Dessa tarefa Que eu comecei a ter depressão E uma doença muito típica Muito comum dos jovens Na atualidade Que não sabem Qual o propósito divino Assim Sofrem muito, né Um mundo que cobra muito da gente Cobra O emprego Cobra uma perfeição E eu tava ali Eu não entendia nada de arte Apesar de ser arquiteta Eu tava ali Fazendo uma galeria de arte Uma coisa que eu nunca fiz E fazendo o meu melhor E pra Cristo aquilo tava bom Foi muito importante pra mim Essa parte da juventude, né Que foi muito bom Essa tarefa com os jovens E assim Eu comecei a ver Correlacionar Que eu trabalho Numa universidade federal Um lugar de tantos jovens, né E assim Eu vi que o meu serviço Tinha a ver com a juventude, né Tinha que ver com essas almas novas Que precisam chegar Pra misericórdia De Cristo Aí nessa maratona de Manaus Que foi super complicado De eu chegar, né Eu tive pânico Pra sair de casa Eu senti de pedir pra receber A unção dos enfermos E eu já tava sem tomar remédio Então Eu recebi Eu tive a graça De poder receber A unção dos enfermos Um sacramento muito especial E depois dali Eu tive alta do psiquiatra Esse foi um grande milagre Na minha vida Poder ser curada da depressão Que a medicina atual Pouco tem a fazer A não ser Nos encher de remédios Tem uma aparição Que Cristo falou Eu tô presente Em todos os sacrários da terra Pra mim aquilo Me chacoalhou por dentro E foi como se ele dissesse Volta minha filha Volta pra igreja E aí eu comecei Aos poucos Voltar E pra missa Esse aqui é o momento Mais importante do meu dia Eu vou guardar ele Então todo dia Quando eu entro Na fila da comunhão Eu falo Oba Chegou o momento mais Extraordinário do meu dia Pode ser a última comunhão Da minha vida Eu tenho que guardar Esse momento Eu tenho que guardar O que eu tô sentindo Com Cristo E ter uma experiência Muito mais profunda Com ele Tem graça maior Do que Do que isso Do que está Mais unido Do nosso Senhor Eu desconheço Eu realmente Engrenei na adoração Eu realmente Me ofertei Pra ser adoradora E aí realmente Eu comecei Um outro ciclo Até que Cristo me consagrou Na Sagrada Semana De agosto De 2020 Na Figueira Foi muito especial Eu me emocionei muito Porque foi uma coisa Que eu tive que enfrentar Muitas coisas dentro de mim Muitas resistências E a adoração E a adoração Pra mim É muito especial Eu sempre Me emociono muito E Algo tão Parece algo Tão simples Ficar ali Ficar ali Contemplando O Senhor Mas aquilo Vai trabalhando Por dentro De uma tal maneira Vai desenvolvendo Na gente Um amor Por Cristo Que Tem que experimentar Quando eu Baixei Todas as Minhas Travas As minhas Resistências E fui experimentar Aí sim Ele começou A me transformar É a gente Tá disposto Pro que ele pede É a gente Tá disposto Pro que ele precisa Pra servir Nossos irmãos Na oração Ou no que for preciso Né Eu acho que Às vezes a gente Pensa que é tão difícil Mas a gente Chega e começa A fazer uma coisa Pensando que Aquilo é pra Cristo Se a gente Tem dificuldade Pra fazer aquilo Por uma pessoa Então faz É pra Cristo É pra Cristo Que vive no meu irmão Porque ele tem A molécula divina Dentro dele Assim como eu tenho Então Quando a gente Faz pra ele E lembra De tudo Que ele fez Por nós Isso deixa Tudo mais leve Mais fluido E eu acho Que isso Que é ser Um apóstolo De Cristo Esse amor Que ele vai Derramando Sobre a gente Durante cada Maratona Cada comunhão Cada adoração É a melhor coisa Que tem no universo São os momentos Que eu falo Pra mim mesma Guarda isso Fabiana Porque Isso é o que importa Então Que ele vai A melhor coisa Para mim Descubribe A melhor coisa Que ele vai Pra mim Como ele vai